Sete provas que Harry Potter se inspirou em Castelo Rá-Tim-Bum. Certo. Muito bem. Grifinória! Antes de esclarecer essa treta, deixa o like e se inscreve no canal. Primeiro, um menino órfão, bruxo, que mora com os tios e dorme embaixo de uma escada e fala com as cobras. Porque eu nunca pensei nisso. Nino, um menino órfão, bruxo, que mora com os tios e dorme embaixo de uma escada e fala com as cobras. Dois, Hogwarts vs. o próprio castelo. O foco da história se passa em um castelo mágico com várias entradas secretas e mistério. A gente nunca pensou nisso. Terceiro, Câmara Secreta. Um esgoto que mora o basilisco, ou se chama... Mal. 4. Dobby, ou podemos chamar de Godofredo. É, minha gente, eu acho que... Olha a semelhança entre os dois aí. Dobby, senhor. Dobby, o elfo. Doméstico. 5. Se você acha que só em Harry Potter tem os gêmeos... Vale lembrar que Tíbio e Perônio são cientistas e que vivem inventando suas mutretas. E no próprio Harry Potter, os gêmeos da família Weasley são os que planejam toda a mutreta do castelo. 6. Como não falar do vilão, Voldemort e Doutora Bobrinha. Olhem só a semelhança dos dois. Eu acho que o hair style deles... É o mesmo, hein? Igualzinho. 7. E último. Dumbledore e Minerva vs. Vitor e Morgana. Com a informação, Harry Potter e a Pedra Filosofal foi lançado em 1997. O Castelar de Moon teve a sua estreia em 1994. Ou seja, três anos antes de Harry Potter. Então, meu querido... Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o seu like e se inscreve e bota um comentário aqui embaixo. O que é que você achou? Se você não achou justo, se você acha justo. Eu gosto de Harry Potter. Tenho nenhum problema. Meu Deus, eu tô aqui tentando fazer xixi com essa roupa. O flash é desse tamanho aqui atrás. Vai ser meio difícil. Vê lá se a gente acha um banheiro aí. E aí